Olá, eu sou o Thiago Rebolo e eu estou no Endorfina Podcast. É, eu acho que o que a gente mais leva desse esporte são as verdadeiras amizades, né? Muitos amigos meus são maratonistas, ultramaratonistas, a gente acaba se conhecendo nas competições e de rivais a gente acaba se tornando amigos, né? Então quando a gente vai competir lá, até na linha de largada, a gente está brincando um com o outro, né? Dando risada, porque eu acho que é isso aí que deixa a gente mais leve para treinar, para competir, né? Imagina se a gente fosse para algum lugar e você não conhecesse ninguém e o cara que está do seu lado é um rival que você não gosta dele, né? Então eu acho que você ter grandes amizades no meio esportivo aí só fortalece e só te ajuda a treinar mais, treinar com mais vontade, porque aí você sabe que você vai viajar, vai encontrar todo mundo de novo, né? Então sim, a gente tem uma comunidade, né? Comunidade aquática, tem sim. É, que bom. Você falou aí do Alain e você falou do Samir e tudo mais, mas como é que você entrou nesse métier e conquistou essas amizades e eu imagino que eles também, de alguma maneira, tenham sido mentores, você tenha tido bastante troca, né? Com essas pessoas ao longo da tua carreira desde 2017, né? 2016, né? Que você entrou no mundo das travessias. Porque não é muito tempo em termos de anos, né? Ainda mais a gente considerando que 2020 foi um ano, assim, morto em termos de competições, mas como é que você também se ambientou? Você não teve um preconceito de o pessoal falar pô, olha o triatleta aí, tá querendo nadar e tal? Ou você já logo conquistou respeito pelos teus resultados na braçada, literalmente, nas primeiras provas que você fez? Então, muitos deles, como o Lebês, o Samir, o próprio Samir, o Alain, o Glauco, eu conheço eles há mais de 20 anos, porque eles são atletas, eles eram atletas de piscina junto comigo. Então, a gente competia desde moleque junto. Eu competi com o Alain, prova de 200 por boleta, isso há 20 anos, 22 anos atrás, entendeu? Então, assim, muitos eu já conhecia. Mas é legal quando você chega para um esporte novo, o pessoal fala, caramba, esse cara que chegou agora e já chegou chegando, né? Quem não me conhece vai achar isso. Mas quem me conhece fala, não, ele já teve um resultado bom porque ele foi nadador lá atrás. A mesma coisa aconteceu no triatlon. Quando eu entrei para o triatlon, primeira prova da minha vida, eu já saí da água logo na frente, tipo um minuto na frente do segundo, aí todo mundo, quem que é ele? Quem que é ele? Não, ele foi um nadador e tal, e agora está entrando para o triatlon. Então, depois o pessoal começa a ver, começa a perceber e fala que não é. Nada de, o cara não é um extraterrestre, né? O cara veio de outra modalidade e tal, e está agora tentando se firmar em um esporte novo, é mais ou menos isso. Mas os nadadores, aí eu já conheço eles há muitos anos, né? A maioria que está aí, esses atletas da elite, digamos assim, elite amadora, né? Que é o caso do Lebeis, do Samir, o Alain e outros mais, eu conheço eles há mais de 20 anos, né? Então, amizade de longa data. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal, e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri